E amém, amém, louve a Deus, Soraya, Deus te abençoe, bem-vinda Aleluia, boa noite, paz seja com todos, amém Vamos dar um aplauso ao Senhor, bem caloroso, aleluia Ele é digno de honra, de glória, de louvor, sua misericórdia se renovou nesta manhã E Ele preparou para você terminar esse dia na sua presença Vamos adorar ao Senhor Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Mais uma vez, vamos lá Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, aleluia, 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 aleluia Com malas vamos adorar ao Senhor Que és tímido, te louvor Aleluia, 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 aleluia De geração En geração, em geração De geração em geração Te adorarei, aleluia, 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 aleluia , aleluia Deus é bom, Deus é bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos, todos os povos Te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, Aleluia, Te adorarei Por tudo que é Te adorarei Aleluia, Aleluia, Te adorarei Por tudo que é Deus é bom, Deus é bom As palmas vem forte Tão bom, tão bom, tão bom Ele é bom, Deus é bom O tempo todo, o tempo todo Deus é bom, Deus é bom O tempo todo, o tempo todo Deus é bom Aleluia, com palmas Aleluia Senhor, Tu és bom 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 Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos, todos os povos Te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, Aleluia, Te adorarei Por tudo que é Te adorarei Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Te adorarei Por tudo que é Por tudo que é Por tudo que é Por tudo, por tudo que é Deus é bom Deus é bom Ele é bom, Ele é bom E eu adoro Eu exalto Seu nome Ele é bom Ele é bom E bom estar na Tua presença, Senhor Como é bom estar na presença do Senhor A Sua presença cai como chuva hoje neste lugar Pra Te renovar, pra Te restaurar Pra Te limpar Se abra nesta noite Pra que a glória de Deus Possa Te transformar Possa Te tocar Que o Espírito Santo venha como chuva neste lugar Que o Espírito Santo venha como chuva neste lugar Aleluia, vem regar o nosso deserto, Senhor Deixa a Tua glória Deixa a Tua glória Encher este lugar Deixa o céu Descer sobre nós Deixa a Tua glória Encher este lugar Deixa o céu Deixa o céu Descer sobre nós O som da chuva Eu já posso ouvir O som da chuva Eu já posso ouvir E com ela vem O novo de Deus Derrama Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Da chuva Da chuva Da chuva Deixa a Tua glória Deixa a Tua glória Deixa a Tua glória Encher este lugar Deixa o céu Descer sobre nós O som O som da chuva Eu já posso ouvir E com ela Vem O novo de Deus Clame Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós A chuva, Senhor Abundante Abundante Vente sem cessar Teu povo espera O derramar Da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Da chuva Chuva de poder Chuva de poder Chuva de unção Chuva de bênção Chuva de louvão Chuva de cura Chuva de glória Chuva de vitória Chuva de vitória Vai chover Vai chover Vai chover, Senhor Vai chover Vai chover, Senhor Chuva de poder Chuva de poder Levante as suas mãos Chuva de unção Chuva de bênção Chuva de louvão Chuva de poder 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 Peço ver, Senhor, derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor, derrama sobre nós a chuva, Senhor. Aleluia. Que você não vive segundo as leis naturais dessa terra. Essa terra pode dizer que vai ser um ano ruim, mas nós estamos aqui no mês de janeiro. E nós vamos declarar que há poder no nome de Jesus para quebrar toda a crise. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não ando segundo as leis naturais deste mundo. Eu ando segundo as promessas do Senhor. E o Senhor diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Levante a tua mão direita e diga assim comigo. Eu vou viver um ano segundo a vontade de Deus. Não vai ser segundo as previsões humanas. Porque o que dirige a minha vida são as promessas do Senhor. E esse Jesus está aqui. E nós vamos declarar que há poder no nome dEle. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar A poder do nome de Jesus A poder Clama Jesus A poder do nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Coloque diante dele quais são as suas cadeias Quais são os seus temores Quais são as suas dúvidas Coloque diante do altar E clama a Jesus Aldo preso ele pagou Tão livremente se entregou O nossa redenção se deu E o céu se abriu Eu creio Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar Deus te levanta com o exército Um exército Um exército Um exército Vencedor, amém Um exército Surgiu Pra quê que Deus te levanta? Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Um exército Quem faz parte desse exército Quem faz parte desse exército Um exército O exército surgiu Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Eu ouço, ouço cadeias quebrando Em nome de Jesus, ouço cadeias quebrando Quando eu clamo esse nome, ouço cadeias quebrando Nessa noite, nessa noite, ouço cadeias quebrando Pela fé, pela fé, comece a ouvir Ouço cadeias quebrando Na minha vida, na minha casa Eu creio a poder do nome de Jesus A poder, a poder do nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar A poder do nome A poder Clame, clame, clame esse nome Nome poder do nome de Jesus A poder Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Como Jesus Jesus Ele é poderoso Jesus Pode fazer Pode mudar Transformar Te curar Te levantar Ele é poderoso Aleluia Não importa o tamanho do teu problema Deus é maior Deus é maior Em Efésios 1, 20 Diz Que Ele está acima de todo poder Domínio Potestade Ele está acima de todo governo Ele está acima de toda lei natural Ele está acima de tudo E o mais maravilhoso ainda Diz esse versículo E todas as coisas estão sujeitas aos seus pés Todas as coisas estão debaixo dos seus pés Ele é grande 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 Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos são de ver, quão grande é o meu Deus Com esplendor de um reino, em majestade e luz Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz, tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver, quão grande é o meu Deus O gerações ele é, não se preocupe O tempo está em suas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Olha que Deus tremendo Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver, quão grande é o meu Deus Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu Levante suas mãos Levante suas mãos, levante suas mãos e adore Tu és rico de louvor Eu cantarei, eu cantarei Quão grande é o meu Deus É o meu Deus Él é o meu Deus Cordeiro e levanta ele Eu cantarei quão grande é o meu Deus Ele é grande e o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Em todos são de ver, quão grande é o meu Deus Eu cantarei com grande, eu cantarei, todos os momentos eu cantarei, todos são de ver, quão grande é, é o meu Deus, mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, todos são de ver, quão grande é o meu Deus. Ele é grande, Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos são de ver, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos são de ver, quão grande é o meu Deus. Eu aplauda com alegria! Aleluia, Ele é digno! Aleluia! Uma alegria muito grande estar aqui com vocês pela primeira vez. Nós somos, para quem não sabe, às vezes você mora há muito tempo aqui, eu sou de São Paulo, meu esposo tem sido meu pianista desde que nós casamos, meu produtor. Nós somos pastores da Igreja do Evangelho Quadrando Lá, e trabalhamos com este ministério, e eu tenho este ministério também itinerante de pregar, viajar, já tivemos o privilégio de estar em vários lugares, e hoje é muito especial estar aqui com vocês, conhecer o pastor Nassif, sua família, que nos recebeu, que Deus abençoe a todos. E eu quero fazer um convite especial às mulheres, cadê as mulheres dessa noite aqui? Amanhã a gente tem um encontro marcado, ok? Nós estaremos aqui, sete e meia, e eu estarei aqui te esperando, para compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, como mãe, como mulher, como esposa, como ministra da palavra, amém? Convide alguém que está sofrendo, alguém que está precisando, ouvir uma palavra de esperança, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigada. Obrigada aos músicos, que desde já talvez não tenha oportunidade, quero exaltar ao Senhor pela vida deles, vamos aplaudir ao Senhor, dedicaram o seu tempo para ensaiar as canções, para estarmos aqui, muito obrigada, que Deus abençoe. Gente, é uma bênção ter Soraya aqui, né? Estou pensando se amanhã, na reunião das mulheres, os homens não podiam ver. Já que é uma palavra de esperança, para quem está sofrendo, nós gostaríamos de... Não, a bênção ter Soraya conosco, gente. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A bronca que a gente dá nas mulheres serve para os homens também, é só mudar o pronome. Palavra de Deus é igual. Então, gente, uma bênção ter ela aqui, amanhã ela está ministrando as mulheres, ela tem um livro escrito, um, não sei se só um ou vários. Hoje eu tenho três livros, hoje eu estou com o primeiro, o volume, o segundo, o primeiro tem uma palavra forte contra a depressão, com experiências pessoais, muita palavra de Deus. Não é livro de fã, não é livro de ninguém, são experiências com Deus que eu compartilho com vocês. E o terceiro que eu trouxe, que eu lancei em outubro, é uma palavra muito forte contra o medo. Amanhã eu conto, passei algumas situações, as quais eu me vi, sendo aprisionada por medo, medo da violência de São Paulo, medo de algumas coisas, e o Senhor me deu entendimento, e tem muitos temas, medo do escuro, medo de morrer, medo do sobrenatural, medo de barata, medo de dirigir, medo de andar de avião, e é isso aí. Tem medo de luz azul piscando atrás da gente? Olha, depende, se for para a gente parar de falar, dá medo, né? Não, não, é carro de polícia aqui, é luz azul. Ah, eu entendi. Fiscou luz azul aqui, gente, em depressão, pânico, tudo, né? Precisa começar a ler o livro na hora que estende a luz, lendo o livro. Gente, que bênção, obrigado, querida, por estar aqui, ela tem os CDs dela, tem os livros à sua disposição, investe na sua vida, com boas canções, com profundidade e sustentação teológica nas canções, bíblica, e aí os livros que contam experiências da vida. E amanhã à noite as mulheres estão mais do que convidadas. Perguntaram para mim se tem que pagar. Não, amanhã não. Você tem ouvir Soraya e as experiências que Deus tem para ela. Marido, um pedido especial para você. Fica com a criançada, cara. Fica com a molecada, lava a louça, troca a fralda, deixa sua esposa vir. Sabe por quê? Você está investindo em você. Sua esposa vai voltar muito melhor, ela vai voltar sem medo de você. Ela vai voltar sem nenhuma depressão, né? Vai voltar com saudades de você, doida para te agarrar, para pular no seu colo. Olha, vale a pena, investe, tá bom? Na sua vida, cuidando das suas crianças para as mulheres estarem aqui. Muito importante, algumas pessoas estavam se preparando ou tentando se organizar para fazer uma viagem comigo para Israel no mês de fevereiro. Porque a nossa igreja, First Orlando, está fazendo a viagem anual neste ano também para Israel, nós decidimos parar aquele projeto de fevereiro e irmos, quem desejaria, com o pastor David e o pastor Dany de Armas. Se pelo menos oito ou dez brasileiros fizerem parte dessa viagem, que será do dia 10 ao 20, ao dia 20 de maio desse ano, de 10 a 20 de maio, então se oito brasileiros chegarem, eu terei uma chance de estar com vocês e ser o guia brasileiro na viagem para Israel. Então, os folders desta viagem podem ser encontrados nos balcões da igreja. Você ainda não tem? Procure lá. E ali tem todos os contatos que você precisa fazer para poder fazer parte dessa viagem. Então, se alguém perguntar, não tem a viagem em Israel em fevereiro? Não. Nós vamos em maio, mas como igreja americana e os brasileiros numa caravana dentro da... junto com os nossos irmãos americanos e vamos lá para Israel. O que vai ser muito mais emocionante, não é? Você não acha que é mais emocionante? Todo mundo quer pegar os americanos e a gente vai estar junto. Então, olha que benção. Nós vamos proteger. Não é? Uma viagem com emoção. Eu acho que eu acabei de perder o emprego hoje. Gente, nada. Olha, uma benção. Eles vão todos os anos e Deus tem uma maravilhosa proteção. e um são deles sobre essa igreja. Você não tem noção de como vai ser muito melhor para nós irmos com eles e estarmos lá. Então, se você tem condições de sair, quer dizer, quase todo mundo tem condição de sair, né? Mas alguns não têm condição de voltar. Então, se você tem condição de sair e de voltar e bastante dinheiro no bolso, então você pode fazer essa viagem para Israel. Será uma caravana de estudo da palavra, de conhecimento da geografia, da história, e mais de sair, voltarmos de lá mais fortes no Senhor Jesus. Amém? Amém. Então tá, hoje nós vamos ter batismos. O batistério está pronto. Parece que há uma pessoa que deseja ser batizado, mas duas. Se você deseja ser batizado hoje, nós podemos batizá-lo. Será no final do culto. A última atividade do nosso culto hoje, nós vamos realizar os batismos. Você fala assim, ah, eu gostaria muito, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu já sei que Jesus é o meu Salvador, e eu ainda não obedeci esse mandamento de Jesus de passar pelas águas, e eu gostaria tanto de me batizar, mas eu não sabia, eu não vim preparado. Nós estamos preparados. Nós temos camiseta, e temos bermuda, e temos toalha para você. A gente só não tem, irmãs, secador de cabelo, blush, maquiagem, essas coisas, não tem. Mas nós temos toalha, camiseta, e shorts para quem deseja se batizar. Está ali o pastor Sandro, aqui na ponta, na porta o pastor Alexandre, está lá, pastor Maurício, tem 15 pastores aqui no nosso auditório, não é, Amém? Vocês não precisam nem vir, só os pastores enchem tudo. Esses pastores vão estar à disposição para orientá-lo, orientá-lo em como se trocar, e eles também vão perguntar a você um pouquinho sobre a sua fé, se você tem mesmo Jesus, e no final nós vamos realizar batismos aqui. Está bom? Amém? Última coisa. Hoje, eu não sei quantos receberam, mas o Rafael fez um vídeo, inspirado pelos vídeos do pai dele, que faz um vídeo todas as manhãs, o Rafael fez um vídeo e fez uma convocação à igreja para ajoelhar e orar pelo Brasil, e ele usou duas expressões que mexeram muito com o meu coração. Uma delas, ele disse, o Brasil precisa de oração. E a outra coisa que ele disse, que mexeu também com o meu coração, foi, o Brasil merece as nossas orações. Eu não sei de onde alguém com retardo, com síndrome de Down, consegue usar estas palavras, se não por uma ação do Espírito Santo na mente dele, de colocar palavras que não são do seu cotidiano, que não são do seu vernáculo normal, e fez uma convocação para que todos nós orássemos. E eu falei com o meu filho, eu ouvi o Senhor, eu vou obedecer. E eu queria convidar você a se ajoelhar agora e nós orarmos pelo Brasil. Deus amado, parece que o Brasil chegou numa das situações mais terríveis dos últimos tempos. Nós nunca ouvimos tanto sobre violência desmedida, não punida, não controlada, roubos, assassinatos, por razões idiotas, arrastões. Nós nunca ouvimos falar tanto sobre roubo na política, no governo, corrupção. Nós nunca ouvimos falar de um roubo igual o que foi o da Petrobras, a décima segunda maior companhia do mundo, e foi jogada no lixo, não presta, não tem valor, está sucateada. E os líderes políticos ainda vão à mídia e dizem que são mais honestos até de que qualquer pastor evangélico. Deus, eu não sei com quem o Lula conversou, com quais evangélicos ele esteve, mas eu quero dizer, Deus, que o Brasil chegou num lugar onde só uma ação do Espírito Santo pode provocar transformações. se o Senhor soprar um avivamento, não no PT, não no bandido, se o Senhor soprar um avivamento na igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus se levantará santa, incorruptível. precisamos de precisamos de crentes e de pastores não corruptos, honestos, verdadeiros, cumpridores da palavra, não mentirosos. Precisamos de uma igreja santa no Brasil, mais santa ainda. Sabemos que há muitas igrejas em santidade nessa hora. Sabemos que há muitas igrejas no Brasil sérias diante do Senhor, mas nós oramos por um avivamento que tome o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Pedimos, Deus, que o Senhor intervenha de tal maneira que bandidos, ladrões, assassinos, corruptos, mentirosos, tenham um convencimento do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo e que eles se rendam a Jesus Cristo numa conversão genuína de vida, numa transformação de vida. Oramos para que o Senhor abençoe o Brasil. Como disse Rafael, em voz profética, o Brasil precisa, o Brasil merece as nossas orações. Por isso, hoje, nós nos ajoelhamos em prol da nossa nação e pedimos que isso se transforme numa prática diária. que todos os dias tenhamos um segundo que seja de joelhos na sua presença intercedendo pelo Brasil até vermos uma revolução do Espírito Santo de paz, de bênção, de transformações sociais importantes, de transformações na economia, de transformações de tal profundidade que cada pessoa do Brasil viva com o mínimo de dignidade. da tua bênção à nossa nação. Arranca a corrupção, os corruptos, arranca mesmo, mostra-os, revela-os e que eles paguem a conta, que eles paguem o que fizeram, que a justiça de verdade funcione na nossa nação. É a nossa oração agora, no nome bendito, no nome forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. e amém. 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 Louvado seja Deus. Oferta. Tá bom. Amém, gente? Se vocês me ajudarem, domingo que vem nós nos ajoelharemos de novo. E vamos ajoelhar, porque o que começa de joelho permanece de pé. Amém, gente? E agora nós vamos seguir adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus lindo, precioso, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Se você veio preparado para entregar a sua adoração financeira, pode escolher um desses baldinhos aqui, vindo ao seu lugar, vim ao altar, como não quem coloca um dinheirinho no altar, no palco, mas como quem entrega ao Senhor uma oferta de gratidão e diz, obrigado, é o Senhor quem me sustenta, o Senhor tem me dado, por isso eu lhe tenho devolvido. E a Bíblia diz, quem assim o faz, Deus ainda abre mais as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Adoro o Senhor cantando e também com as suas finanças. Muitos vão orar e querem cansar e querem cansar Pronto ao máximo há paz nos corações, não há o que temer. Embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder pode um milagre sempre acontecer. Quando você acreditar, há esperança em ti, ninguém jamais irá matar, depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão, a esperança em ti para aos ares flutuar. não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra a voz e a fé pra ir além. pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar Há esperança em ti, ninguém jamais irá matar dependes só se tu quiseres crer. Quantos aqui estão dispostos a crer, a crer no impossível, a crer no milagre. Aleluia! A coragem te fará vencer, conquistar o reino em redor. E é só assim que enxergarás que nada em ti lhe faltará ouça a voz, ouça a voz, a voz que diz contigo eu estarei onde o milagre. Onde o milagre vem acontecer acontecer, acontecer quando você acreditar a esperança em ti. A esperança em ti, ninguém jamais, ninguém jamais, ninguém jamais, oh não, defende só, defende só, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Se tu quiseres crer, se tu quiseres crer, milagres vão acontecer, se creres verás a glória de Deus, basta somente, basta somente, crer, crer. Amém! Eu creio! Gente, que privilégio e alegria de ter pastor Estevam. Pastor Estevam, por favor, vem aqui. Pastor Estevam é pastor da Igreja Batista em João Pessoa, uma igreja enorme, um ministério maravilhoso, a ministração de Natal e Ano Novo, que essa igreja promove, ao ar livre, na rua junta seis mil pessoas, glorificando a Deus, e o pastor Estevam prega a palavra, mostrando que Jesus é a razão do Natal, enfim, tem um ministério maravilhoso lá em João Pessoa. Pastor Estevam também é psicólogo e ajuda, tem uma palavra de aconselhamento muito bom, tem um ministério da pregação a casais e famílias, fantástico, e quando soube que ele estava aqui e soube da possibilidade de tê-lo aqui, o convidei, porque é, na minha opinião, um dos maiores pregadores batistas do Brasil e Deus está nos dando a oportunidade de tê-lo aqui. Pastor, use da palavra, Deus o abençoe, tá bom? Fica com Deus. Vamos receber o pastor aqui com uma salva de palmas. Aplausos o pastor me dá uma honra e também uma grande responsabilidade. Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Nassif e sou admirador dele de muitos anos. Conheci mais de perto em Boston e eu e minha esposa fomos na sua igreja e fomos muito bem acolhidos e por toda a sua família. E gostaria de dizer, pastor Nassif, que quero que você saiba disso, que me sinto muito honrado de estar aqui. E, na minha história, ter pregado aqui na sua igreja vai enriquecer a minha história. Regina, nós é que somos enriquecidos hoje. Agora eu vou pedir o contrário. Vou pedir que vocês... Saúde o vosso pastor. Diferente. Quero que você fique em pé, por favor. Eu quero chamar aqui... Não sei se está me ouvindo. Há duas pessoas. Uma que está me ouvindo. É a minha esposa, Neide. Queria que ela venha chegar à frente. E Isabel Munguba, de João Pessoa. Ela estava no louvor, não sei para onde ela foi, mas ela vai voltar, se Deus quiser. Isabel, apareça aqui, minha filha. Se alguém achar Isabel... Por favor, peço para ela vir aqui. Opa! É emoção. Hoje à noite aqui tem... Tem muita gente de João Pessoa, tem ex-ovelhas, casais, que eu celebrei o casamento, como Elencio Charmene, tem Sandrinha, tem também Isabel Brito, esposa do Valtinho. Mas, em especial, eu quero lhes apresentar a minha esposa. Estamos juntos. Isso, Bebel. Vem. Só um minutinho, viu? Há 38 anos. Temos dois filhos, temos três netos, e fico vocês sabendo que a minha história não poderia ser escrita sem a vida dela e a presença dela. E também aqui, lá, do nosso querido Isabel Munguba. O pai de Isabel foi o único pastor da minha vida. Ainda é meu pastor. Me ordenou ministério, me impulsou quando saiu de João Pessoa, nos casou, me deu posse como pastor. Enfim. E eu queria, abraçando Bebel, dando cheiro nela bem nordestino, abraçar e beijar todo mundo aqui, em especial do Nordeste. Depois, a Paraíba. Cadê a Paraíba aí? É isso aí. Paraíba? Cadê a Paraíba? Agora... Cadê o Nordeste? E o Brasil? Olha aí. Vem cá, Bebel. Dá um cheiro em você. Essa pirralha linda que amo muito. Deus te abençoe, viu? Agora, minha esposa brigou nele, mas fica aqui só um pouquinho, Bebel. Vocês descem juntas. E eu sempre gosto de honrar o colega. e eu estou, assim, impressionado com... Já conheci o pastor Nacif pelo seu talento. Mas, Nacif, eu estou encantado com a sua igreja, com o seu trabalho. Estou, assim, inspirado por estar aqui. Obrigado. E eu queria que vocês, agora, honrassem o seu pastor com uma tremendíssima salva de palmas, por favor. Amém! Amém! Pode ser uma sorte ainda. Obrigado, Nacif. Quero honrar, também, vocês ainda em pé. Só um minuto. Um pastor chamado Elias Dantas. O Elias Dantas está no Brasil movendo pastores para um movimento de unidade das igrejas. Criou uma rede da qual eu fui chamado a fazer parte, com muita honra. e, por conta dele, eu estou aqui no curso de inglês, no imersão no inglês. E já a pessoa, você dizer, Oxente, inglês, vai dar trabalho, mas eu vou aprender. E Elias, levanta a mão, Elias. Vem alto. Elias, levanta a mão, meu filho. Vou pedir que todo mundo também saúde o Elias, com palmas, por favor, Elias. Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Pode sentar. Obrigado. Então, o pastor vai pregar. E eu esqueci de falar uma coisa extremamente importante. Pode sentar. No seu boletim está encartado uma pequena pesquisa do consulado brasileiro aqui na Flórida. O consulado só está em Miami. O consulado só está em Miami. Alegria. O consulado só está em Miami. E cada vez que nós temos o consulado itinerante aqui, ele atende 500 pessoas numa situação complicada. Todos nós sofremos muito. E há uma possibilidade de conseguirmos no Itamaraty a presença permanente oficial do consulado brasileiro aqui em Orlando. Amém, gente? Mas depende de você responder essa pesquisa. Nós precisamos, milhares e milhares destas pesquisas, chegar no Itamaraty e mostrar para eles que nós os queremos aqui. Então, não perde essa oportunidade. Se você não tem essa pesquisa, a saída nos balcões da igreja estarão disponibilizados. Preenche, deixa no balcão. E quando você preencher, entrega para um dos pastores, para qualquer pessoa da igreja que você sabe da liderança, entrega ou deixa no balcão da sua saída. É absoluto, extremamente importante que você preencha essa pesquisa. Amém? Obrigado. Deus abençoe, pastor. Deus te abençoe. Vamos preencher. Vamos preencher. Queridos, aí eu queria sua atenção. Eu vou pedir para que coloque na tela o tema da mensagem. E, apesar do tema ser desafiador, ele só vai ser compreendido se a sua atenção for focada... Já está na tela? Não. Só daqui um minutinho. Isso. Está aí o retorno. E eu queria falar sobre o seguinte tema. O poder transformador do olhar. Vamos ver todos juntos? O poder transformador do olhar. Agora eu queria ouvir a todos. Bem bonito. Vamos lá. O poder transformador do olhar. Antes de olhar para a tela, queria que você olhasse para mim. São vários olhares. e eu queria todo o seu silêncio e a sua atenção para a gente mergulhar em reflexões. Não será uma mensagem de levantar, embora eu goste dessa mensagem, nem de fazer chorar, mas para fazer a gente pensar. E a gente não pensa sem atenção. A gente não aprende sem atenção. A gente não retém sem atenção e reflexão simultâneas. Então, por favor. Há alguns anos no Brasil, mais ou menos 18 anos atrás, eu concluí um curso de psicologia. E logo, imediato, ato contínuo, coloquei um consultório. No início para crianças, depois para casais e, enfim, para família. E eu fiz toda a minha formação de especialista na área de terapia de casais e terapia familiar. Com o trabalho que cresceu na igreja e no consultório, eu tinha que optar. Então, optei depois pela igreja e fiz da minha vida uma vida terapêutica. E meu ministério, ministério terapêutico. Assim vivo há muitos anos no Brasil e ao redor do mundo. Agora, por que eu digo isso? Porque no consultório, eu aprendi a interpretar olhares. Aprendi também a lidar com pessoas que fogem de olhar para si, fugiam de olhar para mim e fogem de olhar para a própria vida. Mas eu vou lhe dar um segredo. Eu sei que aqui há muitos psicólogos como eu e muitos melhores que eu, com certeza. Há dois caminhos pelos quais o psicólogo em geral, há outros, é claro, ele mergulha na alma do paciente. Quando você for um dia, já saberá de antemão. Estou lhe dando duas dicas. O primeiro é o olhar do paciente. O olhar diz tudo e diz muito. Quando você olha, você se revela. Por isso, há sempre uma dica que eu digo no Brasil, pessoas mais íntimas. Fuja ou cuidado com quem fala com você sem olhar para você. Só olha para baixo dos lados. Ou quer esconder algo ou não quer ser reconhecido tal como é. Segundo segredo é a fala. Então, o psicólogo aprende a lidar com o olhar dos outros e com a fala dos outros. Que o olhar e a fala nos revelam. E depois outros como gestos, enfim. O olhar é tão importante que eu coloquei pelo menos cinco itens que revelam o quanto ela é importante. Olhe, por favor, para a tela. Primeiro, olhar aponta o nosso foco presente. Você sempre olha para onde está primeiro. Onde você está é o seu momento, é a sua vida. Isso no casamento, no trabalho, aqui na América, nos seus sonhos. Você está aí. Então, invista o seu olhar na sua realidade, por assim dizer. O olhar aponta aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, para onde eu quero chegar um dia. Então, o olhar também aponta para o futuro. O futuro é a caminhada amanhã e depois de amanhã e sempre. Quem olha para a frente sabe onde pelo menos quer chegar. É um ser com homem em movimento, com desejos, com sonhos. E quando a pessoa para de olhar para a frente, ela estaciona a vida num lugar qualquer. E onde ela para a vida, ela também começa a morrer. Quando a minha filha era ainda solteira, casada com o pastor, na época de namorar, ela perguntou a mim, Pai, essa época de adolescente soube namoros. A igreja é grande. Ela tinha paqueras, uma menina bonita e linda, por sinal. Eu disse, Taíse, seu nome. Ao namorar, não procure saber o rapaz quanto ele ganha dinheiro. Filha, porque dinheiro não é tudo. A gente que é psicólogo, filho, que é pastor, cuida tanto de casais que se separam ou em crise. O cara é rico, mas pobre de valores. A mulher, esposa de um homem rico, mas favelado no coração, na sua alma, uma grande favela de carências, de abraço, afeto, atenção e, às vezes, até respeito. Não olhe só para a igreja. É um critério importante, mas não único, filha. Tem que ser crente, mas não só isso. Porque há muita gente casada com crente e mal casada. A fé é verdadeira, mas a pessoa não é fácil. Casou com a pessoa errada, embora a fé é verdadeira. Filha, entre outras coisas, procure saber para onde ele olha. Como pai, eu disse, pergunte a ele, quais são os seus sonhos? Que filha, quem não tem sonhos, não sabe onde quer chegar, mas o pior, não vai fazer você chegar também a lugar nenhum. O olhar tem essa bênção. O terceiro olhar revela nossas verdades interiores, a nossa alma. O olhar é uma espécie de projeção da nossa interioridade. Uma pessoa triste tem um olhar triste. Uma pessoa perdida por dentro tem um olhar vago. Uma pessoa alegre, os olhos brilham. Uma pessoa amada, o olhar parece dois corações. Mas uma pessoa abatida, o olhar é opaco, é vazio. Uma pessoa ansiosa, o olhar é angustiado. Uma pessoa confiante, o olhar é bonito de se ver. Por isso, o olhar é muito importante. E, finalmente, continuando a orar, o olhar orienta nossos relacionamentos. Só está perto de você que você atraiu com o seu olhar. Ou um dia era solteiro, uma paquera, um flerte. Ou aqui na América, um trabalho, uma amizade na igreja. Mas o olhar afasta e também traz para perto. E, às vezes, você vê o corpo, mas não aprende a ver a alma. E entender que o olhar tem que ser abrangente, é fundamental para a nossa vida. Eu, por exemplo, digo a minhas ovelhas. Não queira acompanhar de quem não lhe ajuda a crescer no Senhor. A crescer na vida. A crescer em você mesmo ou você mesmo. A crescer espiritualmente. Porque quem está do seu lado apenas mostra para onde você está olhando. Inclusive para as pessoas da sua vida. Finalmente, o olhar descortina nossos caminhos para Deus. A gente olha para cima. A gente ouve aqui a Soraya cantando. A banda, o grupo lindo do louvor, as músicas. E há momentos que você para de cantar e olha para cima. Quando fala em fé, confiança, em amor, em adoração, não há como olhar para baixo. Porque o olhar diz a mim. Eu sou humano. Ele é Deus. Eu sou pequeno, mas Ele é muito grande a majestade. E quando olho para os céus, eu lembro do Salmo de Davi. Olhei para os mundos e clamei de onde vem meu socorro. Mas o meu olhar foi para os montes. O meu olhar foi em busca de algo maior. Foi para o meu Deus. Eu quero lhe convidar a ler comigo. Vou projetar. Mateus 6. Só dois versículos. 22 e 23. Em que Jesus fala para a gente sobre a importância do olhar. E após essa leitura, eu quero lhes falar sobre os cinco olhares que agradam a Deus. Olha o que Ele diz. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem mões, todo o seu corpo será luz. Olha que coisa forte. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E aqui, corpo é uma metáfora da vida. Corpo é uma simbologia da vida como um todo. Candeia quer dizer luz. Trevas quer dizer escuridão. Então, eu vou ler esse texto em uma linguagem mais existencial, mais nossa. Escute bem. Assim diz Jesus. Os seus olhos são a luz da sua vida. Para onde eles vão, ilumina seus caminhos de Jesus. De forma que se os seus olhos forem maus, forem bons, sua vida vai dar certo. Vai estar na luz. Você vai saber decidir, enxergar, discernir, confiar, emitir mensagens. Mas, se os seus olhos forem maus, você pode até frequentar a igreja. Pode ter uma bíblia em casa. Pode ter um marido crente, uma esposa crente, amigos crentes. Mas, está em você. Se eles forem maus, é em você. Sua vida vai esperar escuridão, desacertos, desencontros, trevas, enfim. Por que isso é tão importante? Vamos pensar comigo sobre os cinco olhares que agradam a Deus. A minha ideia, bem pedagógica, é lhe ajudar a partir de hoje, depois desse culto, a você olhar melhor para si mesmo ou si mesma, para sua vida, para sua família, seu presente, o seu Deus. E no seu Deus, por seu Deus, você enxergar melhor o seu futuro. Porque em tudo nele nós já somos mais que vencedores. Quando chegarmos lá, lá eles já estavam nos esperando. Essa que é a verdade bíblica. Por favor. O primeiro olhar é esse. Olhar para trás com gratidão. Vou pedir que coloque na tela o primeiro olhar. São apenas cinco olhares. Você vai ver comigo juntos? Vamos ver todos comigo juntos? Olhar para trás com gratidão. Todos juntos. Somente os homens. Só as mulheres. Agora, outra vez, todos nós com conficção e tornando isso nossa verdade. Vamos lá? Olhar. O que diz o salmista? Vamos ler juntos? Grandes coisas. Agora, me escute, por favor, olhe para aqui. Um dos indicadores do caráter de uma pessoa, um dos, é a expressão da gratidão. Geralmente, a gente pensa que o caráter está só ligado à honestidade, está ligado sim. A fidelidade, está ligado sim. A integridade, sim. Mas escute, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira por dentro, uma pessoa sempre grata a Deus pelo que Deus fez na sua vida. E grata a Deus pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Deixa eu lhes falar uma coisa que, às vezes, fere meu coração. Quando aqui na América, eu encontro alguém, sobretudo da minha terra, da minha cidade, do meu estado, da minha região, quando pensam sobre o Brasil, só falam negativamente. Aí, vomitam, um amargor de alma. Vomitam, muita dor interior. E azedam a vida com lembranças amargas. Não estão certas. Fico triste como terapeuta quando uma esposa me procura e a memória do marido é só de coisas ruins. Quando vem o marido e da esposa, só exala coisas ruins. Quando vem um jovem dos seus pais, só exala coisas negativas dos pais. Como se não houvesse virtude neles. E o pior, quando alguém vem para o consultório, para o gabinete, fala de si mesma. Ah, só fala em amargura, em revolta, em reclamações, murmurações. E a vida é um fardo, a vida é um peso, a vida é uma droga, a vida é um castigo, a vida é um vale de lágrimas. O que é a vida, enfim. Mas vamos olhar que temos que nos enxergar nele. Todos nós aqui temos uma história. Hoje é parte dessa história. Então nós todos tivemos um passado. Todos. E ainda que tivemos lutas, dissabores, provações, dificuldades, lágrimas, lutos, perdas, ingratidões, injustiças, traições. Eu imagino que sim, alguns pelo menos, enfermidades, tal. Mas ainda assim, houve muita coisa boa em nosso passado. Eu sou radicalmente contra a teologia negativa da ingratidão. O passado não prestou, por que não? E meus pais, que me engenharam a vida. E minha infância, que me ensinaram os caminhos da vida. E que um dia me abraçou, me afagou, me deu uma oportunidade. Que me apontou caminhos. Está onde? Que um dia me deu a mão, um abraço, um beijo, carinho, uma palavra, uma oração. E muita gente não consegue hoje muita bênção. Porque a ingratidão é uma porta fechada para novas bênçãos. Quem não sabe agradecer a Deus pelo seu passado, como vai querer um futuro melhor? Olha, esse homem Davi, as lutas que ele passou, nós sabemos. Mas grandes coisas o Senhor fez por mim. Por isso eu estou alegre. Olha, gente, querido, olha para mim. Aqui está um nordestino, um paraibano, um pastor, um pai, um avô, um marido, cidadão, um brasileiro, sofrido, lutador. Se você fosse pegar a minha vida, 35 anos de pastor, eu pudesse assim, uma figura bem rústica, Espremeram a toalha, saíam lágrimas, prantos, amarguras, ingratidões, traições, dissabores. Mas também, quando espremeram mais, saíam alegria, ganhos, vitórias, unção, conquistas. E tudo, Deus me abençoou. Por isso, quando eu olho para trás, eu digo, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela minha história. Estou aqui com vocês, vejo aqui casais que eu celebrei casamento há 20 anos atrás, 18 anos atrás. Conheci os filhos hoje, alguns. Tenho mais de 80 ovelhas minhas aqui nessa América, que minha igreja trouxe para cá nos anos 2000, o chamado RCC, Conte Casais com Cristo. Então, louvo a Deus por eles. Então, quer vencer a vida? Mude o olhar. Quando olhar para trás, diga, Senhor, obrigado, pela minha história, minha família, meus pais, minhas lutas, minhas lágrimas. Senhor, tudo isso me ajudou a chegar aqui, Senhor. Por isso, diz a Bíblia, em tudo dá graças. Porque se você assim fizer, essa é de Deus a sua vontade. E a vontade é isso em Cristo Jesus. Olhar para trás com gratidão. Muda a nossa vida, nossa perspectiva e nossa história. Coloque na alma menos amargura, mais alegria. Menos ranço, mais suavidade. Menos revolta, mais sonhos. Menos tempero amargo. E mais açúcar em nossa história. Olhar para trás com gratidão. Porque em tudo dá graça. Por favor, olhe para mim. Levanta a sua mão direita comigo. Todo mundo. Diga, Senhor. Quero ouvir todos, por favor. Senhor, eu te agradeço pela minha história. E eu sei que ela está sendo escrita com as tuas mãos na minha vida. Senhor, eu te agradeço. Porque em Cristo, eu já sou mais do que vencedor. Você crê nisso? Então, aplauda o Senhor por isso com força e alegria. Mas aplauda mesmo. Qual é o segundo olhar que agrada a Deus? É olhar para os lados com amor. Existe uma doença da alma humana. Deixa então eu me falar um pouquinho a vocês. Uma linguagem mais clínica. Me perdoem. Mas só para forçar o que eu quero ensinar a vocês. Se entenderem que eu sei do que estou falando. Essa doença chama-se egoísmo. É a doença da alma. Que muitos crentes são acometidos dela. Quando a gente faz cura interior. Uma limpeza do passado. Você fala muito em perdão, em perdão, em perdão. Eu digo, para. Tem que haver uma limpeza completa. Não só disso. Que é uma pessoa egoísta. Só pensa em si. Só quer para si. Só ajuda para si. Só enxerga a si. Enxerga-se de forma deformada. Sozinho no mundo. Como se ninguém mais precisasse. Então, olha só para mim. Pode sobrar dinheiro em casa. Mas nenhuma mulher. Que está aqui ou no mundo. Nenhuma. Nem você mulher. Se for casada. É feliz. Se casasse com um homem egoísta. É um sofrimento diário. Nenhuma. Pode fingir. Fazer de conta. Mas lá dentro. Fortes passos. De sorrisos. Quem vir feliz. Tem que ser vida compartilhada. E ninguém é feliz. Se sentindo um peso na vida de outra. Igualmente nós homens. Nenhum homem é feliz. Se casasse com uma mulher egoísta. Que só pensa em si. E muitos casais. Inclusive evangélicos. Entram em crise de separação. Ou quase. Que não lidam com isso. Com a benção. Do olhar compartilhado. Mas não é só isso. Isso vai se expandindo. Eu sou crente. Então eu faço parte de uma família. Chamada família de Deus. Se é família. Tem irmãos. Como é que eu olho para meus irmãos? Eu divido esse olhar. O abraço. Eu digo assim. O que é que você precisa de mim? Como eu posso lhe ajudar? Conta comigo. Quem faz isso? Então a gente vive uma vida assim doente. Falta esse olhar. Há sempre alguém esperando isso da gente. Aqui na América. A geografia humana. Não é como o Brasil. Mas de vez em quando você vai lidar com isso. Perto de você. Há um menino carente. Uma pessoa carente. No Brasil isso é constantemente. Como eu posso ser pastor de uma igreja. Como eu sou pastor de uma igreja grande. Sem pensar em orfanato. Em velhinhos. Em mendigos. Em pessoas carentes. Como? Eu vou dizer que eu tenho o poder de Deus em mim. Que eu tenho um são. E só penso em mim. Como? Não divido o coração. O que eu tenho. Não divido o que sobra sequer. Como? Me explique. Mas se eu não vejo. Aqui na América. Pedintes. Como vejo no Brasil. Então olhe para mim. Há pedintes dentro de casa. Ao marido dormindo. E ao lado um filho. Carente do pai. É um mendigo do seu próprio lar. Pai me dê um abraço. Pai me dê um beijo. Como dizemos no Nordeste. Pai me dê a sua bênção pai. E como é que o homem pode dizer que é crente em Cristo. E dorme tranquilo com o filho pedinte. Numa parede depois dela. Me explique. Mas vamos mais perto. Eu sou marido há 38 anos. Eu posso dormir na minha cama. Dormir com uma pessoa mendigando o meu amor. Vocês já pensaram nisso? Que há milhares de mulheres. Milhares. Crentes. Que falam assim em casa. Por favor. Ao marido. Eu existo. Me dê seu amor. Me dê seu abraço. Eu não morri. Preciso de você. Você esquece disso. E o cara só pensa em trabalhar. Juntar dinheiro. Juntar para si. E viver só para si. Mas escute. Uma pergunta que ecoa. Desde os primórdios da história humana. Até Orlando. Toda a Europa. Todo o Brasil. Todo o mundo. Onde está teu irmão? Onde está? E eu quero prosseguir. Deixar com você uma pergunta. Que você vai responder. Eu não vou dar resposta. Eu vou ser Deus. Olha para mim. O que você faz. Com as carências. Das pessoas. Que Deus colocou na sua vida. O que você faz. Com a sobra do tempo. Do talento. Do recurso. Joga fora. Ou guarda para si. O que você faz. Com quem vive perto de você. Com os que precisam. Perto. De você. O que. Você faz. No ano de 1998. Estava para decidir. Em João Pessoa. De vir morar na América. Um convite. Ou ir morar em São Paulo. Um convite. Primeira Igreja Batista. Ou ficar em João Pessoa. E eu me lembro que nesse. Nesse. Conjunto. Eu fui pregar em Salvador. Na Bahia. Um grande congresso de jovens. Escute isso. Por favor. Naquele congresso de jovens. Eu. Com a decisão para tomar. Comecei a crescer em mim. Outra opção. De. Viver no consultório. E. Tomar outro caminho. Na minha vida. Então. Eu preguei no congresso de jovens. Eu não sei. Como todo pregador. A gente faz apelo. Como. Como Deus. Unge qualquer pregador. Um giro. Pessoas respondem. A gente olha. Eu só. Fecho os olhos. E alguns vieram à frente. Eram jovens. Mil. Dois mil. Mais ou menos. Em treze. Em dois mil. Doze. Treze. Voltei a pregar na Bahia. Na cidade de Leos. E quando acabou o culto. Um jovem procurou. Romper a multidão. Era um evento aberto. Disse assim. Pastor Estevam. Você não me conhece. Meu nome é fulano. Pois não. Eu viajei sete horas. Quase. Parando. Em momentos para estar aqui nesse culto. Que eu soube que o senhor viria pregar. Por que jovem? Porque tal ano. Estava exitoando. Eu vivia nas drogas. Meus pais evangélicos. Eu desviado. Eu tinha um namoro carnal. Só tinha sexo. Nada mais. A garota era da igreja. E vivíamos em pecado. Quando alguém. Me incentivou. A ouvir um pregador. Que viria para esse evento. Eu nem sabia quem era. Eu fui a força. E na hora do apelo. Eu fui a frente. Sem saber o que estava fazendo. Mas eu me lembro. Cheguei para o senhor. Se eu me conhecer. Pedi um abraço. E o senhor me deu. Pedi uma oração. E o senhor assim fez. E o senhor simplesmente. O pastor me abraçou. Ele disse assim. Deus. Tem. Um futuro. Para você. Porque você. É importante. Para Deus. Pastor. Aquilo. Ele disse. Não. Meu coração. Foi semente de vida. Eu me converti depois. E sabe. Minha história pastor. Estou agora em tal cidade. Diz. Eu sou pastor batista. Naquela cidade. Hoje. Vim lhe dizer. O seu olhar. Para mim. Mudou. A direção. Da minha vida. Glória a Deus. Por isso. Que tal. Você hoje. Perguntar. Aqui. Você sabe. Que precisa de você. Eu olhei você. E vi você triste. Vi você cansado. Você cansado. O que é que eu posso fazer por você? Isso significa olhar para os lados com amor. Quem sabe. Quem sabe. Ainda hoje. Terceiro olhar. Que agrada a Deus. Olhar para si. Com arrependimento. Olhar para dentro de si. Eu não quero ferir ninguém aqui. Em absoluto. Eu sou um ser de paz. Eu sou um ser antipolêmica. Anticonfusão. Minha vida de paz. Na minha cidade. Vocês terem ideia. Quanto é a minha vida de paz. Que o arcibispo católico da cidade. Que é a autoridade máxima católica. Vai no meu gabinete. Orar comigo. Me abraçar. Para pedir a mim. Pastore por mim. Então é o meu jeito de ser de paz. O que eu vou dizer a você. Talvez gere alguma inquietação. Mas as vezes a inquietação. É a mola que. Propulsora da paz. Que virá depois. A nossa reflexão. Há muita gente. Que não se dá conta de si mesma. Onde está aqui a confusão. Onde está alimenta fofoca. Alimenta desavenças. Conflitos. Perturbações. Não olha para si. Não fica. Não fica assim parada. Até. Fustigar a alma de alguém. Como é que pode. E o pior. Fala dos outros. Do que mesmo. Ela mesmo vive e faz. Falta disso. Não é de um pastor. Porque tem pastor. Não é de uma família. Quem tem família. Falta disso. É de um olhar. E um entendimento. A boca. Fala do que o coração está cheio. Segundo. Nós sempre. Olha só isso. Nós sempre. Decore isso. Nós não. Suportamos. Ver nos outros. Os nossos próprios defeitos. Quando você vê alguém. Falar do outro. Na verdade. Ela fala de si mesma. Que se vê. No defeito do outro. E aquilo lhe perturba. Pessoas egoístas. Falsas. Mesquinhas. Pessoas. Perigosas. Invejosas. Inseguras. Esse olhar para si. É revolucionário. É como disse. Paulo. Ai de mim. Quem eu sou. Senhor. Tenha de mim misericórdia. Em 35 anos. Pastor. Escute. Somente uma vez. Em minha igreja. Houve assembleia. Para eliminar alguém. Da igreja. Porque eu estava chegando. Era o primeiro ano. Eu não tinha controle. Uma junta de diáconos. É que. Organizavam a igreja. E mandavam na igreja mesmo. Eu só tinha 23 anos de idade. Houve assembleia. Em que muitos foram excluídos. Depois eu descobri. Que esses muitos excluídos. Tinham também virtudes. Que ninguém conseguia enxergar. E que muitos que os excluíram. Talvez eu merecesse sair também. Masticaram. Porque eu julgava os outros. A partir de si. Aquilo mudou minha história. Disse. Senhor. Enquanto eu puder. Eu vou lutar pela restauração. Pela atenção. Pelo perdão. Sabe. Por ouvir. Pela segunda chance. Segunda milha. Porque eu olho para mim. Senhor. E me descubro. Como é que eu ainda sou pastor. Não for a tua graça. Sobre mim. Olho para minha mulher. Que ela é de classe média alta. Em Natal. Deixou tudo para casar comigo. No Recife. Depois morar em João Pessoa. E um pastor começando. Que abrir mão de um carro. De uma casa. De conforto. Para sofrer comigo as dores. Do ministério. Senhor. Quem sou eu. Senhor. Senhor. E que um dia lá. Em João Pessoa. Pregando no sertão. Pregando. Lugares áridos. Estou hoje aqui. Com vocês em Orlando. Senhor. Quem sou eu. Não for a tua graça. Senhor. Então. Senhor. Não cabe em mim. Vaidade. Arrogância. Orgulho. Não cabe. Senhor. 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 Eu estou aqui. Que o Senhor abençoa minha vida. Então. Senhor. Olha para mim. Só me sinto uma coisa. Um servo. Em tuas mãos. Um servo. Que só tem paciência. Há 60 anos. Que eu existo nesse mundo. Sabe o que olhar para si. Com arrependimento. É perceber os limites. Mas perceber-se nos limites. Sendo carregado. carregada nos braços do Pai para fazer com os outros o que Deus faz conosco nos carrega um pouco mais a cada dia a cada dia eu vou já concluindo, mas deixa eu lhe contar uma coisa na minha vida eu vi a Soraya dando testemunho Soraya foi um prazer lhe conhecer pessoalmente já conhecia de como todo o Brasil evangélico de outras oportunidades mas uma vez eu passei uma crise no meu pastorado e uma luta dessas coisas da vida Deus usou uma irmã assembleana para abençoar a minha vida Deus usou essa irmã para orar comigo, me ensinar a orar passar comigo horas em oração e uma vez eu saí caladinho do meu gabinete em João Pessoa e fui para um curso de oração na igreja bem pequenininha onde cinco irmãs oravam quase uma hora por dia aí eu fui orar com elas sabe por quê? porque eu tinha uma consciência em mim muito triste muito deplorável uma consciência crítica que me acusava minhas ovelhas podiam assim esnobar ah meu pastor, nosso pastor é culto tem vários cursos nosso pastor quem sabe prega bem nosso pastor quem sabe é inteligente mas eu descobri pós crise que nenhuma ovelha me pedia dizer assim nosso pastor é um homem de intensa oração que eu sabia que não era no sentido que eu queria orar não é que eu nunca orasse mas eu jamais tinha passado assim um dia em oração um dia de jejum como pastor batista que eu era tradicionalmente forte ainda sou mas não mais tão tradicional quanto antes eu nem pregava sobre jejum na minha igreja eu achava que era coisa de pentecostal eu podia ser criticado então eu não sabia os segredos de passar a manhã com Deus em intimidade aí um dia eu disse Senhor quero te pedir perdão porque assim eu não tenho esse privilégio de dizer a minhas ovelhas não me olhe como homem formado me olhe como homem de oração foi reconhecer que eu orava pouco que me fez orar mais foi reconhecer que eu não jejuava que eu fiz jornada de jejum na minha vida e o vosso adeus irmãos escute o Nassif disse uma frase a pouco que as vezes a gente diz a frase e não se dá conta do poder dessa frase eu vou repetir o que ele disse porque é verdade minha vida na vida de quem ora todo mundo aqui que ora aquilo que você começa de joelhos você sempre termina em pé então pense um pouquinho pra você e se pergunte olha que pergunta vou fazer pra você primeiro que tipo de pessoa eu sou de verdade eu sou confiável quem me procurar realmente encontra uma pessoa que deva merecer sua confiança eu sou solidária que tipo de crente eu sou Deus sabe que eu sou crente de verdade do altar do quebrantamento comunhão com Deus que tipo de pessoa eu sou essas perguntas a gente faz no silêncio da nossa alma mas o Senhor responde que escuta sempre o nosso silêncio e tem horas com Deus que a melhor oração e a voz mais forte é a voz do silêncio que a voz das verdades quarto olhar e penúltimo olhar estou já terminando queridos estão cansados? dá tempo mais dois? então vamos lá quarto olhar dos cinco vamos ver comigo juntos? olhar para cima outra vez só vocês vamos relembrar os três últimos vamos lá qual o primeiro olhar? que agradece a Deus olhar para trás vamos juntos olhar para trás com gratidão segundo olhar olhar para os lados com amor terceiro olhar para si com arrependimento e agora juntos olhar para cima com louvor gente o louvor liberta mas não é só o louvor de ouvir a Solé cantar o louvor a Deus também liberta mas eu não vou na cozinha no quarto no banheiro no carro na estrada na crise no pranto no luto na luta na dor na solidão no medo eu não vou em cada esquina da vida e também em cada canto da nossa alma todo o meu ser louve a Deus sabe por que queridos? escute olha um dos processos que desestrutura nossa alma olha só para mim tem dificuldade aí vem a tristeza vem o medo vem o ressentimento vem a mágoa vem a amargura vem a dor que incide em não sair vem a revolta o revide vem o afastamento pode vir depois da depressão tudo isso escraviza a gente e não há remédio mais forte não há psicólogo mais ativo não há nada melhor do que olhar para eles e dizer Senhor Tu estás do controle da minha vida é louvar não se entregar em forma nenhuma erguer os braços para também levantar a alma erguer os olhos para enxergar a Deus e saber que Deus quebra barreiras correntes muda circunstâncias tira pessoas faz milagres Deus pode tudo louve a Deus para que a amargura não se acoste do seu coração vamos fazer um teste agora antes que eu termine teste simples vou pedir que todo mundo fique em pé por favor em pé todos por favor ah claro quem está com um bebezinho não pode agora claro por favor coloque tudo que você tiver no banco dê somente nas suas mãos os seus dedos e nada mais por favor agora solte os braços comigo todo mundo solte os braços solte mesmo relaxe dê a sua alma esse direito de dizer assim estou aqui na presença santa do Senhor agora olhe para mim ergue as duas mãos para cima as duas por favor as duas agora ergue o seu olhar para cima os dois olhos faz de quando você pode ver a Deus não olhe para mim esse exercício sabe simbólico de fé você vê a Deus lembre agora enquanto eu falo o que Deus já fez da sua vida do amor de Deus do abraço de Deus de quanto ele já chegou perto das suas respostas seu socorro sua presença seu poder seu milagre seu abraço sua mão por favor você acha que o Deus do passado vai deixar você hoje? você não vê que o diabo quer colocar na sua mente dúvidas sobre Deus o amor de Deus dê-lo cuidado por quê? o diabo quer ver você de cabeça baixa murmurando reclamando azedando a sua vida e o pior a dos outros e eu lhe convido agora num minuto só esquecer tudo que está passando e louvar a Deus uma certeza o meu Deus já está me dando vitória aliás nele eu sempre tive vitória nele teve vitória então vou pedir que você no último minuto somente louve a Deus agora solte a voz louve a Deus dê aleluia dê glória a Deus lembre de alguma coisa dê obrigado ao Senhor pela minha vida minha família minha fé louve a Deus oh glória a Deus e esse louvor começa a quebrar as barreiras da sua vida esse olhar para cima com louvor com certeza agrada o nosso Deus e quando eu disser até três vou lhe fazer um pedido aí impede mãos levantadas quando você é três você vai dar o mais forte aleluia ou glória a Deus na sua vida vamos lá um, dois, três glória a Deus e aplana o Senhor com força e alegria por favor agora pode sentar pode sentar e eu quero encerrar com o último olhar que agrada a Deus olhar para frente com esperança vamos ler todos juntos Isaías 40 e 31 todos juntos os que esperam sobem com asas como uma ranga olhar para frente com esperança por quê? basta uma frase ela diz tudo a esperança é o combustível da nossa vida diga comigo a esperança é o combustível da minha vida outra vez experimente aqui na América ou qualquer lugar do mundo um carro sofisticado como temos aqui que você pensar top tecnologia de um automóvel e tira desse carro a última gota do combustível ele liga painel mas não sai do canto que o que faz um carro andar não é o que você vê num painel não é o que ele tem no seu manual mas é principalmente se há no seu motor no seu tanque combustível que achem no motor e façam ele para frente há pessoas que são assim cuidam só dos painéis da vida das aparências da vida mas se aqui no coração faltar combustível ela não prossegue o senhor é a nossa esperança estamos começando o ano de 2016 praticamente estamos hoje dia 24 e eu quero lhe profetizar algo esse ano vai ser um ano maravilhoso na sua vida e na minha vida grande pode aplaudir o senhor grande no início do ano novo diante de mais ou menos 8 a 10 mil pessoas eu não sei quantas mas eu sei que tinha mais de 8 mil pessoas no meio da rua eu fiz um pedido na minha igreja há 18 anos eu faço esse culto no meio da rua vocês terem ideia esse culto é tão forte que no vídeo 10 a Rede Globo transmitiu ao vivo para o Jornal Nacional esse culto está a força desse culto olha só olha o meu pedido da igreja eu vou fazer para vocês com carinho disse assim o Brasil está difícil a Soraya falou e a gente orou porque realmente está difícil mas olha só eu pedi as minhas ovelhas uma multidão me ouvindo disse o seguinte tire do seu vocabulário esse ano a palavra crise fale vitória quem tem esperança profeteza vitória entre nós nós nos proibimos de uma pessoa da nossa igreja qualquer coisa vitória está difícil mas é vitória está doente mas tem cura é crise Deus tem resposta sabe por que? uma coisa simples se Deus é por nós quem será contra nós? por favor baixa sua cabeça agora eu vou pedir que venha aqui à frente eu vou orar mas venha à frente rápido sem demorar todo mundo que está aqui pode ser uma pessoa duas ou três quantos aqui estiverem que no coração hoje nasce um desafio mudar seus olhares ah pastor Estevam é verdade quero que Deus me dê força e me ensine olhar para trás com gratidão reconhecer o quanto Deus já fez na minha vida olhar ao meu redor com amor mudar meu coração para com as pessoas da minha vida olhar para mim com arrependimento para que eu mude a minha vida seja eu sincero verdadeiro quero olhar para cima com louvor todo dia não deixar que a tristeza me abata nem que o medo me aprisione mas eu quero olhar com esperança sabendo que haja o que houver o meu Deus já venceu por mim onde eu quiser ir Ele já chegou primeiro e lá está me esperando Ele é a minha esperança e a minha vitória se você deseja oração nesse sentido por favor por favor levanta a mão se você estiver bem alto eu quero dizer um desafio queria que você tivesse a coragem de vir aqui ficar aqui comigo para a gente orar junto em nome de Jesus você poderia vir não demore muito porque eu sei que virou muitos muitos fica de joelhos por favor também vou me ajoelhar com você pode vir Deus vai fazer uma mudança Deus vai fazer uma nova história crer nisso em nome de Jesus Senhor eu quero ser mais grato quero ter mais amor no coração quero ter mais acertamento pessoal quero o Senhor te louvar mais quero que a esperança seja da minha vida combustível que eu não posso parar tu tens para a minha vida um propósito venha em nome do Senhor quando estão todos de joelho aqui vamos todos ficar em pé por favor os demais fiquem em pé e vou pedir que vocês que estão em pé erguem as mãos na direção deles por favor erguem as mãos nessa direção nos abençoam pai querido Senhor pai de amor pai estamos aqui na tua presença pai tu és nosso Deus tu és a nossa razão de viver pai eu quero te levar por essa igreja esse ministério bonito ó Deus pelo pastor Nacife e toda a sua equipe de ministros e obreiros agora pai quero te agradecer por cada pessoa que está aqui de joelhos Senhor comigo quem começa de joelhos sempre termina em pé pai mude nossa forma de olhar para nós mesmos de olhar para a vida que o Senhor nos deu para que olhemos Senhor mais para Ti sejamos gratos sejamos amorosos sejamos menos egoístas Senhor sejamos pessoas quebrantadas de coração sinceras te louvemos Senhor com toda a nossa força que nos enxerguemos Senhor lá na frente na vitória que o Senhor já nos deu que a tua esperança ó Pai é o combustível que move a nossa vida sobre eles e sobre todo mundo aqui Senhor eu oro proclamando um novo tempo com novos olhares que os olhares mudam a nossa história com a bênção do Senhor que eu te peço no poder do nome de Jesus amém vocês podem ficar em pé eu vou pedir que vocês em pé aqui abraço que tenham seu lado abençoe todos vocês aplaudam o Senhor com força e alegria sentem Deus abençoe a todos amém amém irmãos amém recebeu a palavra então olha meus irmãos olhar pra frente com esperança no nosso Deus a palavra hoje foi essa e assim você vai pra casa agora se você vai se batizar vem comigo pra cá você se assenta participa do batismo e nós vamos glorificar o nome de Jesus com essas pessoas que passarão pelas águas do batismo agora e depois nós cantaremos o último louvorzão com a Soraia com a equipe antes de irmos embora como é seu nome? fazer perguntas pra você Alô, alô, meus irmãos Está aqui a Daliane Daliane, você tem Jesus no seu coração Ele é o dono da sua vida O seu Senhor e Salvador Então por causa da sua pública profissão de fé Diante desta igreja Dos pastores e diante do Senhor Nós, pastores dessa igreja Temos a honra e a alegria de batizar você Em nome de Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém Glória, água gelada Não precisa ter muita fé Não avisa pra ninguém que é gelada Daliane, não conta pra ninguém que está gelada a água Jesus amado Que isso Seu nome é Pode descer a líquida A criançadinha sempre gosta de ficar aqui Pode Mas olha, hoje a água realmente está muito gelada Então cuidado, tá bom? Quer ver? Ele tem pra frente Olha o seu Luiz Cabral Está aqui o Luiz Cabral Luiz, você tem Jesus no seu coração? Tenho Ele é o dono da sua vida? Todo Seu Salvador e Senhor Meu Salvador e meu Senhor Por causa da sua pública profissão de fé Diante da igreja Dos pastores E diante de Deus Nós, pastores dessa igreja Tem aqui Alexandre comigo Pastor Jorgino Pastor Sandro Adriano ali Nós temos a honra A alegria O privilégio de batizar você Em nome de Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém Glória a Deus Glória a Jesus Amém Tem mais uma, né? Tem mais uma Então Ele decidiu agora É mesmo? Rodrigo Está frio, rapaz? Está aqui o Rodrigo Está frio água, Rodrigo Bastante Bastante, né? Você é do Rio? João Pessoa João Pessoa Oh, pastor De João Pessoa Vem aqui Vem batizar isso comigo Tira o paletó Tira o paletó João Pessoa Isso Você tem Jesus no seu coração? Sim Ele é o dono da sua vida? Sim Seu Salvador? Sim Por causa da sua pública profissão de fé Diante da igreja Diante dos pastores E de um pastor conterrâneo teu Nós temos a honra e o privilégio Jesus Cristo Amém? Não vai embora não Nós vamos orar juntos Espera aí Segura aí Música Música Legenda por Sônia Ruberti